E começou! Fala, meus parças coisas nossas! Adivinha quem está aqui novamente? É, sou eu, cara! E hoje eu estou sozinha, não sei por quê. Não sei por que me deixaram nessa armadilha. Eu não sei o que aprontaram para mim. Robertinho, eu estou chateada hoje, sabia? O que aconteceu? Já aconteceu isso comigo antes, mas eu achei que eu estava em outro patamar agora. Fizeram um fã-clube para mim esses dias, né? Eu estava muito feliz, estava até mandando material, engajando o pessoal lá. Eles estavam postando todo dia. Hoje eu fui abrir o Instagram, sabe o que estava lá? FC Carlos Piloto. Mudou. Mas, olha, eu acho que você está em um fã-clube muito maior. Somos 2 milhões de inscritos aqui, você tem muitos fãs aqui. Inclusive, parabéns, canal do Naná, por chegar aí aos 2 milhões. Agora, a próxima meta é 1 bilhão, tá? Meta de likes, 47 bilhões. A gente vai chegar, tenho certeza. Amém. Amém, vamos lá. Já comenta aí se você gostou da minha participação novamente. Hoje é meu primeiro vídeo solo, então estou muito feliz de estar aqui. Se inscreve no canal também, deixa o like, ativa o sininho, faz tudo o que você tem para fazer, né? E antes de começar esse vídeo, que eu não sei o que é, obrigado a todos os envolvidos da produção, eu vou tomar um Guaraná para me dar um up aqui, né? Guaraná sem açúcar. Ih, caiu. Perdão, essa mesa estava muito limpa para o meu gosto. Ó, o que a gente vai fazer hoje, Robertinho? Hoje está no saque, serviço de atendimento coisa nossa. Eu estou no saque? Vocês me escolheram para fazer o saque? Sim. Uh, que honra, cara. Da Glenda Graciano, a lenda desse canal, comentou aqui em um vídeo, reparei que o Iguinho também estava com camisa xadrez no último vídeo. Coincidência? Eu acho que não. É, estão rolando boatos aí, uma lenda de que nunca viram o Iguinho e eu no mesmo lugar, né? Além do Vênus, do programa Silvio Santos, do filme que a gente foi assistir junto, mas usaram CGI. É verdade? Usaram CGI da Marvel, com a certeza, a gente nunca esteve nos mesmos, no mesmo lugar ao mesmo tempo. Mas é verdade, né? Eu e o Iguinho, sim, a gente tem uma história, uma trajetória parecida. Ah, o que que rolou? Ah, ele imita uma voz, eu imito também. Ele faz vozinha, eu também. Você faz vozinha? Eu faço. Então, você pode tentar dublar o Igor Guimarães para a gente? Então, por favor? É claro, Robertinho. Rolou aqui na semana passada um vídeo incrível do Nabote com o Igor aí, imitando vozes. Foi esse, Robertinho? Foi esse. Foi esse, né? E aí, o Buxa d'água mandou aqui, ó. Só faltou um vídeo meu imitando moto. Ele imita moto, Robertinho? É, agora não vai faltar, vamos ver. Vamos ver, né? Pior que ele está mandando bem. Pior que mandou bem. Eu achava que era alguém no banheiro, mas não é. Caraca, a Buxa d'água, você arrebentou, cara. Não falta mais seu vídeo imitando moto aqui. Parabéns, com certeza você será chamado, porque você tem perfil da galera do Coisa Nossa. É esse tipo de gente que vem gravar aqui, tá certo? Mas eu ainda acho que eu também imito moto melhor. Deixa eu ver essa. E é isso. Seguinte, estamos numa nova temporada aqui nesse canal maravilhoso. Dois milhões de inscritos, tá? Que já se inscreve aí para a gente chegar logo a três milhões e começar outra temporada. Cenário novo. Então, eu descobri que a galera comentou bastante sobre o cenário novo, sobre essa nova fase. E eu vou reagir a esses comentários aqui agora. Por exemplo, Neyler Gonçalves mandou... Parabéns à equipe de produção envolvida, criatividade, inovação e interação com o público. Você fez fake aqui, Robertinho? Tu que criou esse fake? Daniel Reis mandou... Me dá muita agonia, eles apenas em pé, sem uma mesa. Cara, a galera do YouTube tem esse negócio com mesa? Lá no Vênus, a gente tirou a mesa também. O pessoal, nossa, dá agonia sem mesa. Inclusive, eu estou voltando a começar os vídeos com bancada, porque vocês reclamaram. Você acha que não, mas reclamaram. Reclamaram, porque não tem... O Igor reclamou. O Igor reclamou? Ele não tem uma mesa? E tem também um comentário que eu achei um pouco peculiar, porque foi meio que um conselho de que falaram que podia ter no fundo, né? Eu não concordo muito, mas a gente podia testar, né? Vamos testar. O cenário podia ser um chroma key gigante com a foto do Robertinho de fundo, que eu ia achar do mesmo... que eu ia amar do mesmo jeito. Vamos testar isso ali? Você está com paninha de grandeza, né, Robertinho? Está estranho você aqui atrás de mim, velho. Acho que eu não gostei muito, não. Vamos tirar? Podia deixar, tipo, um plano de fundo, assim, tipo, do Windows, está ligado? Uma foto mais, assim, um campo aberto, céu azul. A sua foto não ficou muito bacana aqui. Porque eu olho para frente, está o Robertinho. Eu olho para trás, está o Robertinho. Gostou? Não. Bora para mais um comentário aí. Deixa eu ver o que temos aí. Anny Gabriele comentou... Oh, eu sou muito sua fã, viu, Anny Gabriele? Adoro o Night United e tudo mais. Não é a Anny Gabriele do Night United? Não sei. Não sei nem do que você está falando. Bom, Anny Gabriele, preciso de um vídeo da Yas e Sofia toda semana e vídeo com a Laura também. Os vídeos são demais com elas. A voz do povo é a voz de Deus. Hoje o Guaraná está economizando todo o cachê que tinha comigo. A gente vai fazer esse vídeo, nós três, né? Com as três? Com as três. Como é que vamos fazer? Vamos começar fazendo, então, pode chamar a Laura primeiro? Cheguei. Oi, galera! Sabe quem sou eu? Susana Vieira. Brincadeira, sou eu, Laura Serafim. Eu estava brincando. O que vamos gravar hoje? Ô, Laura, o pessoal pediu conselhos para você, então. Eu sou a melhor conselheira desse canal. Quer que eu leia para você o conselho? Eu sou o Miope, Roberto. Tá bom, eu vou ler daqui. Eu não sei se a Laura vai me responder aqui, né? Mas não custa tentar, então. Então, Laura, o que fazer se o crush te deixa na friendzone? Eu não sei o que não fazer. Sempre me deixaram na friendzone. Sempre, sempre. Tipo, eu não sei o que não fazer. Eu nunca cheguei nessa parte. Toma um Guaraná, Laura. Ah, é verdade. Ô, doce néctar! Estou tentando pegar esse bordão aí. Nossa, o que que mandaram aqui? O Tissucuyomi. Tissucuyomi. Brincadeira! Brincadeira, que é family friendly. A boca da Laura está muito boa para beijar. Ou só eu que estou achando isso? Eu estou apaixonado pela Laura. Me nota, Laurinha. Minha boca sempre foi boa para beijar. Ninguém nunca descobriu isso, na verdade. Adorei, adorei a participação. Adorei ficar, Laura. Obrigada a você... Ah, peraí que eu perdi a voz aqui. Obrigada a vocês. Um beijo. Fica aqui com o meu rabel. Tchau. Bom dia, Roberto. Bom dia. Eu não tenho umbigo, sou bebê. Tenho 42 anos. Que saudade, Roberto. Bom dia. Hoje é dia de perna. O que que a gente vai fazer hoje? Eu nunca sei. Eu não sei. Vai, vai, fala. Você vai sensualizar, Sofia? Tá falando que eu sensualizo? Roberto, fica na tua, teu velho. Ah, é que outro dia você gravou um vídeo aqui, Sofia. Comentaram que você fez errado. Ah! Que vídeo? Alan Chaves. Pensei que o primeiro a cagar a mesa nova ia ser o Lucas com gambiarra ou canela com cozinha. Até mesmo o Guinho jogando o Guaraná em cima. Mas parabéns, Sofia, por quase pôr fogo no cenário logo de cara. E, claro, estou aqui para cobrar as irmãs... Muita coisa para eu ler com a voz da Sofia, velho. Você me virou o Google no meio. Eu já estou perdida no personagem. Não virou. Muita coisa para eu fazer! E, claro, estou aqui para cobrar as irmãs Mary Kate e Ashley Olsen cantando para sempre. Vou te amar do Robson Anjo para comemorar os dois milhões. É uma promessa que eu fiz com o Canelo. Então, você cobra dele, porque eu não vou fazer mais nada. Não, mas eu vou fazer. Tá, mas o que eu posso fazer é estragar essa mesa aqui, né? É, ela não estragou, na verdade. Mas eu vou estragar, né? Eu sou Sofia Fake? Eu vou estragar. Eu sou perigosa. Eu gosto de fazer estrago. Vou fazer um S de S... Brincadeira! De Sofia. A gente demorou tanto para ter um cenário menorzinho aqui. Essa galera me ama nesse canal. Clips Geek mandou aqui para a gente, ó. Fico imaginando como o Guaraná escolhe os Coisas Nossas? Não é Coisas Nossers? Sei lá. Escolhe os Coisas Nossas. Já tem narradora, comediante, streamers, youtubers, tiktoker, etc. Eu sei exatamente o que eu passei para entrar nesse canal. Eu posso contar para vocês um pouco do processo. Eu fiz meu vídeo que nem as pessoas se inscrevem para o BBB. Eu mandei um vídeo de inscrição. E vai passar aí para vocês agora. Mas bota a parte boa. Não bota aquela parte lá que... Aquela lá. Aquela lá que... Oi, seu Naná. Tudo bem? Aqui é a Yasmin e a Cine. Eu não sei se você me conhece, mas é difícil não me conhecer, na verdade, né? Porque eu estou em todos os lugares. Esse é meu vídeo de inscrição. Vou até tomar um gole aqui de latinha de Guaraná. Hum... Realmente muito bom. Tem o negócio do bordão, né? Que vocês querem que faça. Podia ser, tipo... Ah, que delícia! Uma coisa bem criativa, assim. Acho que seria bem legal. Olha, eu vou falar as vantagens de vocês me chamarem para o canal do Coisa Nossa. Porque, primeiro, que eu vejo vários amigos meus aí. Eles reclamam um pouco do pagamento, mas eu também quero reclamar do pagamento. Se eu puder, né? Eu gostaria de também poder reclamar. Por exemplo, eu imito vozes, se eu não sei se você sabe, posso imitar vozes tanto dos participantes de vocês, quando eu conhecer quem são. E também posso imitar a voz do Google. Você já viu imitando a voz do Google? Não está batida, fica tranquilo. Eu só viralizei com ela 800 vezes. Aí, sempre que meu engajamento cai, eu bolo a tua voz do Google lá, cantando qualquer coisa, tipo... Bandido, tava na... Que tava dormindo. Umas coisas assim, não sei se você vai gostar. Eu também imito sua Cebolinha. O Cebolinha fala mais ou menos assim, ó. E aí, Mônica, você tá dirigindo a lombada? É só uma ótima contratação pra vocês. Contratada! Já? Já recebi a resposta? Eu vou! Eu também posso ser Tik Toker, eu posso fazer um monte de coisa. Eu posso dançar, eu posso fazer o Reverse. Não sei se vocês estão ligados no Reverse. Não. Sabe qual que é aquele Reverse? Tipo, a pessoa vai, faz assim... Tá, antes que eu me perca mais no personagem, só queria dizer uma coisa. Se você ainda não tá inscrito no canal de shorts do Coisa Nossa, eu tô batendo um anão na mesa, irritando aqui a nossa produção. Parabéns a todos os envolvidos. Então, se você quiser agradar a produção, se inscreve lá no canal de shorts do Coisa Nossa, porque vai que tem um vídeo meu lá, e vídeo de outras pessoas lá, conteúdos exclusivos lá, se inscreve lá. Tá, antes de eu terminar esse vídeo, tem mais um comentário que chegou aqui de última hora. Eu acho que é o seu fake de novo, né, Robertinho? Acabou de mandar aqui, mas tem 39 likes, então tá tudo certo. A Katelyn TM mandou... A risada do Robertinho é a melhor coisa desse canal. Eu concordo, mas vocês sabem que nem sempre é o Robertinho que dá a risada do Robertinho, né? Às vezes, a edição bota uns cacos, ele nem tá aqui muitas vezes. Tem vezes que sou eu que sento ali no lugar dele e fico rindo, ninguém sente falta. Ele não dirige mesmo? Vai lá, Canela. Que delícia estar com vocês, pessoal. Tudo bem? Gente, aqui é o Canela do Multiverso. Formato, dá para você levar para um camping, para você dar... Não é? Velho! Que? É isso aí. Cortou?